No último capítulo de Nanatsu Notazai, nós vimos uma grande traição envolvendo os elves contra o seu pai. Mas, será mesmo ali que o carrasco do clã dos demônios vai mesmo trair ali toda aquela chefaiada toda envolvendo o rei demônio? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre o capítulo 304 de Nanatsu Notazai. Então, boa! E aí, o Kikins, aqui é o LB e você está no canal do Kikin Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 304 de Nanatsu Notazai. Você já baixou o nosso jogo Filmes e Emoji? Não? O que você está perdendo o seu tempo? Vá na Play Store, digita lá Filmes e Emoji ou vai na descrição desse vídeo, tem um link específico. Clica aí e passe agora a se divertir com um dos jogos mais jogados no YouTube junto com a sua família. E agora você pode jogar até mesmo com os seus amigos, compartilhando via as redes sociais. O capítulo começa com o rei demônio incrédulo com aquilo que ele está vendo. Ele não acredita que o Zeldris também está traindo ele. Já no Bastácio Meliodas, agora Zeldris estava indo contra o seu pai, mas ali o carrasto do clã dos demônios tem o seu próprio objetivo. Zeldris acaba dizendo para o seu pai que basicamente não é nada pessoal. Que tudo aquilo que envolve toda aquela ação dele é porque ele quer saber a localização da Gelda. Mas o próprio rei demônio está totalmente insatisfeito com a atitude do seu filho mais novo. O rei demônio acaba perguntando para o Zeldris quem ele pensa que é. Sendo que ele não tem nem tamanho, brincadeira aí, para estar atuando, para estar traindo o seu pai. Zeldris então acaba argumentando contra o rei demônio, dizendo que supostamente ele ama a Gelda. Que ele ama aquela vampira e seu pai acaba chamando ele de tolo. Que entregar o coração para um amor, para uma paixão é algo totalmente de uma pessoa fraca. E o Zeldris acaba revelando para o seu pai que eles não haviam matado o clã dos vampiros. Mas sim que todos haviam sido selados e que seu pai não tinha essa tal informação. O rei demônio então perde a paciência com seu filho e ele acaba empocando um novo humanoide. Só que dessa vez ao invés de ser uma forma, uma bola ali que acaba destruindo. Esse humanoide tem braços, se podemos dizer assim que são braços. E é com umas pernas para se locomover. Na qual a gente vai ver que supostamente o Zeldris terá um pouquinho de dificuldade para lidar com essa criatura. Temos então um foco para dentro da mente do Meliodas. Na qual o rei demônio ainda não desistiu, por mais que ele estivesse tomando uma surra ali do Meliodas. O próprio líder do clã dos demônios está tentando chegar perto do Meliodas. Mas aquelas bolas que ele acaba flutuando ali, acabam impedindo com que seu pai chegue perto dele. E isso faz com que o rei demônio fique cada vez mais frustrado. Galdry então nos revela que aquele poder que o Meliodas está fazendo, aquelas bolas em formas pretas, são, na verdade, a escuridão comprimida. E de que aquele poder, aquela ideia de poder, tinha sido através de uma missão na qual ele havia despertado lá no clã dos druidas. O King acaba dizendo que aquele poder que ele havia despertado, criado naquela época, nem se compara com aquilo que ele está fazendo nos dias de hoje. Meliodas diz que já está com força total. E que era para eles irem embora, porque eles precisam ajudar o Ban do lado de fora, ali do lado externo, já que ele está totalmente completo. Nessa parte, algo bem interessante, pelo fato do Meliodas receber várias mensagens ali dos pecados. O Scanner acaba dizendo para ele que ele é um incômodo ao meio-dia e totalmente algo inútil à meia-noite. Amélie acaba dizendo para o Meliodas de que a irmã dela, a Elizabeth, nunca havia desistido de quebrar a tal maldição. E que é por isso que eles vão conseguir definitivamente quebrá-la para sempre. Durante esse discurso, durante todas as conversas, a luta entre o Rei Demônio e o Meliodas não parou. E a espada do Rei Demônio acaba sendo dissolvida pelo poder do Meliodas através da escuridão comprimida. Vemos então Gauter agradecendo ao Meliodas que é por causa dele, junto com os sete pecados capitais, que ele conseguiu recuperar o seu coração e de que todos eles ali iriam sair juntos daquele combate. King acaba dizendo para o Meliodas que é uma obrigação do capitão sair dali de dentro pelo simples fato de que ele precisa pedir desculpa para ele face a face. E a Diane acaba falando, reforçando, que o Meliodas é o pecado mais forte. Olha aí a polêmica, olha a polêmica, quando acaba se está levantando novamente. Meliodas está muito feliz com todas essas palavras e cada vez que essas palavras são ditas para ele, a força dele aumenta cada vez mais. E a Elizabeth encerra dizendo que vai esperá-lo do outro lado. E assim eles acabam indo em direção ali ao Ban. Quando eles vão em direção ao Ban, Meliodas acaba derrubando o Rei Demônio e diz para eles que ele irá encontrá-los em breve. E de volta ao mundo real nós vemos o Rei Demônio indo para cima com tudo dos Eldris, não aceitando a traição do seu filho. O Zeldos que tem que enfrentar tanto ali aquele humanoide esquisitaço quanto também acabar se esquivando dos ataques do seu pai está realmente encurralado até ele ativar a Homilus Nebula. Uma coisa bem interessante de a gente observar neste capítulo é o fato do porquê o Zeldos queria assumir ali o título do Rei Demônio. Pelo simples fato de acabar com a guerra de uma vez por todas. Olha que interessante, a gente vê toda essa construção, todo o fato do Zeldos estar realmente querendo tudo aquilo ali durante toda a história para simplesmente dar um basta. Ele queria quebrar a maldição do seu clã e fazer com que não houvesse mais batalhas envolvendo aos clãs. Pelo menos é isso que ele acaba dizendo para o seu pai e seu pai acaba chamando ele de fraco. Então, quando o Zeldos ativa a Homilus Nebula, ele acaba destruindo o humanoide que havia sido invocado pelo seu pai. Mas o que ele não esperava era um contra-ataque avassalador do Rei Demônio. Zeldos acaba destruindo o humanoide, mas o Rei Demônio acaba pegando o carrasco do clã dos demônios desprevenido. O Rei Demônio acaba jogando um raio para cima ali do Zeldos e ele acaba sendo pego de surpresa, sendo acertado em cheio. A preocupação é muito grande para cima daquilo que aconteceu com o Zeldos. Zeldos cai em direção ao chão totalmente desmaiado e cara, eu acho que dessa ele não volta. Zeldos então cai em direção ao chão e ele tem a certeza que, confiando no Meliodas, que o Capitão pode mudar tudo de uma vez por todas, envolvendo todos os clãs da Britânia. E assim, a gente volta ali para a luta do Meliodas contra o Rei Demônio dentro da sua mente, na qual o Meliodas está realmente afoito para derrotar o Rei Demônio e ir de encontro com as pessoas que estão no mundo exterior. Meliodas então acerta um golpe fatal no seu pai e acaba dizendo que o próximo golpe será o golpe fatal. Mas assim o capítulo se encerra. Uma coisa bem interessante antes da gente encerrar esse vídeo e cara, que capítulo cabuloso, cara. Principalmente pelo título do capítulo 305, que será a Agonia da Morte. A gente vê o Zeldos sendo atravessado no meio pelo poder do Rei Demônio e simplesmente a gente vê ele desmaiando. É ou não é para ficar assustado se o personagem vai morrer ou não? Eu não sei, cara. Não sei se realmente o Nakaba pode matá-lo ali ou não. A gente viu ele nadar até este momento. Mas será que o Nakaba vai matá-lo agora? Agora que ele está quase alcançando a Gelda. Agora, será que ele vai matar o personagem? Cara, eu não acredito muito nisso. Mas a história não é minha. Então, basicamente, o The Demon King que acabou deixando seu comentário no último vídeo. Cara, você acabou prevendo muita coisa envolvendo aquilo que o Nakaba estava com a mente para os Zeldos. Se você gosta de vídeos envolvendo o Nanatsu no Tazai, com certeza o canal do Geek Brasil é a sua praia. Aqui a gente fala sobre várias teorias, análises, reviews, várias coisas envolvendo essa obra-prima. Então, se inscreva e deixe seu like para fortalecer o crescimento do canal. Bom, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Zeldos vai dessa para melhor? Vocês acham que não, não vai ser o Zeldos? O que significa esse título, A Agonia da Morte, para o capítulo 305? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja careca filosofal. E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Nanatsu no Tazai. É modelo do Meliodas? É modelo do King? É modelo do Scanor? É modelo do King Kumban? São vários modelos envolvendo a todos os pecados. Tem modelos do Meliodas ativando várias formas. Lá na minha loja você encontra esses modelos exclusivos. E comprando uma caneca você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Me siga lá no meu Twitter. E também agora eu tenho o Instagram. Sim, pessoal! Agora eu tenho o Instagram. Tanto o Twitter quanto o meu Instagram são LP Geek Brasil. Vai lá, me siga. Eu vou trazer vários conteúdos envolvendo a isso durante as nossas semanas. Principalmente no Instagram, lá no meu Histories. Então me siga lá, tanto no meu Twitter quanto também no Instagram. E isso é tudo, pessoal! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.